MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A ver, joga o cinco, a ver Aqui nos toca corto para o Loco Dias O Loco Dias se dá meia volta para o Pupis Almeron Corta, muito bem, Dria, lateral Saca a Amazur Me gusta quando Ferro começa a tocar O Loco Dias Carida rápida con Benavides Hace un ratito piedra libre para el técnico de Atlético, eh? Bajando de la platea Salmeron que no... Cura grande Cura grande Cura grande Pra 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 outro Cura grande Tchau. 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 Tchau.